Eu comprei casa porque faço parte de uma geração que foi um bocadinho pressionada a comprar a casa. Aquela coisa de ter um bem para depois deixar aos filhos quase um bocadinho como uma herança. Não tanto como as gerações que agora existem, que são um bocadinho desligadas na compra das casas, mas eu faço parte da geração que tinha que comprar a casa. Depois constitui família e fiquei eu com uma casa e em vez de a vender e ficar sem aqui um imóvel meu, decidi arrendar. Uma forma de ter rentabilidade no meu orçamento mensal. Preocupava-me as manutenções do apartamento, que ficarão sempre a meu cargo. Isso é sempre uma preocupação porque depois quem está lá a viver não cuida como tu cuidas. Preocupava-me a forma como a pessoa que lá estava cuidava da casa. Optei por arrendar porque ainda estava em necessidade de carreira e não tinha nenhum dinheiro para dar uma entrada sequer. Na altura também era novo e achei que arrendar seria uma melhor opção. Não é um compromisso tão grande. Contratos de dois, três anos. Eu também ainda era novo, não sabia bem se ainda ia ficar para Lisboa, se ia para mudar de cidade ou até de país. Arrendar tem aquelas vantagens de uma série de coisas que não temos que nos preocupar. O condomínio e as próprias reparações que sejam precisas no prédio, na própria casa. Ficando com a parte boa, pronto, a casa continua a ser nossa. Temos o nosso celular, as nossas coisas. Com o passar do tempo fui comprando coisas minhas, computador, televisão. Lembro-me que a casa onde eu fui morar de início não estava equipada. Também houve investimento no frigorífico, máquina de lavar roupa, etc. Não há o investimento na casa, mas há o investimento no recheio e lá está. Por muito sem compromisso que seja arrendar a casa e dar de uma casa para a outra, mas a verdade é que se acontecer algo, não tendo um seguro, é um voltar a estar caseiro que é capaz de ser muito preocupante. São grandes investimentos que se houvesse algum acidente, algum desastre, iria custar a recuperar. Quando eu fiz o crédito de habitação, fiz logo os dois seguros. Um seguro que é obrigatório pelo crédito de habitação e depois fiz um seguro de recheio de casa. Foi a forma que eu me senti mais protegida de ter a casa e de poder arrendar a casa. Mesmo antes de comprar e tinha a casa alugada, tive sempre o seguro de recheio de casa. Porque acho que é uma forma de nos proteger, não sabemos muito bem o que é que vem e acho que faz todo o sentido. Nos protege, não é? Sendo inclinos ou senhorias. O inclino está sempre salvaguardado porque sabe que eu vou resolver. Com o seguro fica mais tranquilo porque sabe que se vai resolver mesmo, não é? A vantagem do seguro é esquecer-me que o tenho, não é? Eu, por exemplo, sou apegada a móveis de família agora. São tudo coisas que se podem pôr no seguro de recheio de casa e que protegem, faz-me sentir isso. Arrendar uma casa, apesar de não ser nossa, acaba depois por se tornar nossa. Arrendamos sempre uma maneira de torná-la um lar. A gente compra as nossas coisas, a nossa cama, os nossos móveis, o meu cão, que também tem o meu cão, que ajuda muito a fazer um lar. A gente compra as nossas coisas, o meu cão, que também tem o meu cão, que 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 tem o meu cão. Tchau.